Muito bom dia, Wander, bom dia, Eva, bom dia, ouvintes, bom dia, Osleio, bom dia a todos os ouvintes e internautas, todos os órgãos de imprensa aqui presentes. Falamos neste momento direto do Hospital Municipal Delfina Alves Barbosa, Hospital do Povo. Um momento muito especial, como você disse, a inauguração do Centro Cirúrgico. Encontra-se presente o prefeito de Iturama, Cláudio Borrinha, primeira-dama poliana, o vice-prefeito Olegário Ferreira de Lima, secretário de Saúde, doutor Rogério. E ainda, vereadores, presidente da Câmara de Leão, vereador Wander, pastor Wander, vereadora Ana Lúcia, vereador Neto Lúcio, vereador Ricardo Baiano. Também presente, Éder Aguiar, vice-prefeito de Limeira do Oeste e secretário de Saúde. Ainda presentes, os secretários Saulo, Rogério e Tadeu. E também presente estão os representantes do Instituto Gênesis. Aqui presente, a presidente Ludmila Bastos, vice-presidente Isabela Barcelos, diretor administrativo Jean Marcos, diretor técnico, médico Dr. Bruno Graciano. Com muito prazer, nós vamos, nesse momento, trazer o secretário de Saúde, doutor Rogério, para falar desse momento especial e tão esperado em Iturama, que é a inauguração do Centro Cirúrgico. Doutor Rogério, bom dia. Bom dia, em primeiro lugar, aos ouvintes da rádio. Eu queria também agradecer a presença do Lucila, meu colega secretário de Saúde de São Francisco Salles. Isso aqui é um aumento, é um divisor de águas na sala de Iturama. Esse hospital, desde que eu assumi a Secretaria de Saúde, nós temos uma estrutura magnífica, muito bem estruturada, que estava subutilizada. A UESC assumiu o serviço. Viu essa necessidade e, com isso, a gente está hoje abrindo esse centro cirúrgico para poder atender a população em Ituramaense da melhor maneira possível. A intenção é sempre atender o melhor cidadão. Vamos ouvir, nesse momento, a presidente da UESC, do Instituto Gênesis, Ludmila Bastos, cumprimentando os ouvintes e internautas e falando desse momento especial, tanto para vocês, do Instituto Gênesis, como para todos nós, principalmente, Iturama. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. É isso aí. Nós estamos aqui, como o doutor Rogério disse, é um marco, né? E nós, da UESC, a gente está nos sentindo muito honrado em estar participando disso aqui, desse momento, porque nós temos como slogan é cuidar com a excelência do amor de alguém. Então, esse amor de alguém é esse paciente, é a família do paciente. Então, a gente poder oferecer isso, de não ter que se deslocar para fazer um exame ou para fazer uma cirurgia, né? Neste caso aqui, agora. É, a gente, é, para facilitar para eles, para eles, é... Ai, desculpa. Fique à vontade. Então, sabemos que o nervosismo faz parte de um momento como esse. Isso. Então, a gente quer facilitar para a população. A gente sempre quer levar essa excelência do atendimento. Eu digo que eu venho de uma família, assim, não rica. Então, eu sempre precisei de atendimento. E eu sei o quanto é difícil. Então, isso aqui é um propósito. O Instituto Gênesis tem esse propósito de levar essa excelência, nesse atendimento, para aquela, para a população que precisa, para as pessoas mais carentes. E essa é a gestão do Instituto, né? Uma gestão séria, uma gestão honesta, uma gestão focada mesmo no objetivo, né? Então, a gente espera, a gente agradece à população, à prefeitura, ao prefeito, ao secretário, por nos dar essa oportunidade de fazer parte desse marco, que é a inauguração desse centro cirúrgico. Vamos, nesse momento, ouvir a vice-presidente Ludmila Basto, a Isabela Marcelos, ela que fala, então, sobre o centro cirúrgico. Mais uma vez, um prazer recebê-la aqui em Turama, Isabela Marcelos, e falando desse momento especial e do centro cirúrgico. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Realização de um sonho, hein? E de um sonho sonhado por muitos, por muitos mesmo. Nesse momento, a gente entende que aqui não é só uma estrutura física, não é só um prédio físico. Aqui, a ciência e a tecnologia se unem a um propósito. Um propósito que ultrapassa todos os nossos entendimentos. O propósito de trazer alívio, de trazer cura, de realizar milagres. O Hospital do Povo, o centro cirúrgico, em muito específico, nós estamos falando de atendimento de baixa e média complexidade. Nós temos uma vasta, eu não vou nem falar o nome das cirurgias, mas eu vou falar das especialidades, que é, na sua grande maioria, as cirurgias gerais, ortopédica, obstetrícia, urologia e oftalmo. Todas essas especialidades, o que diz respeito à baixa e média complexidade, a partir de agora, acontece dentro do Hospital do Povo. E a gente quer muito reforçar a fala da presidente, agradecendo ao prefeito, ao secretário, à equipe maravilhosa, que aceitou o desafio e veio com toda a força, com toda a garra, com toda a técnica, os parceiros que sempre estiveram com a gente, os médicos que estarão ombrando com a gente nesse projeto, nesse propósito. E fica aqui nosso pedido de orações, nosso agradecimento a Deus e que esse centro cirúrgico seja o reflexo do amor de Deus em ação, aonde a cura flui como um presente divino, que ele seja um lugar de esperança, de alívio e de cura, aonde os propósitos de Deus se manifestam através das nossas mãos. Obrigada. Palavras realmente lindas e maravilhosas. O presidente da Câmara, após essas palavras, a vice-presidente Isabel, realmente um momento muito importante que a Iturama está vivendo com a inauguração do centro cirúrgico. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes da 97, da UBFM, todos os Alexandrita, Iturama e toda a zona rural. Bom dia ao nosso prefeito, Eduardo Rinho, vice-soledário, nosso secretário, Rogério, em seu nome, complementar todos, secretário da Tequistão, meu amigo, Éder Aguiar, vice-prefeito e secretário de saúde de Limeira, nossa secretária de saúde de São Francisco, Salles, em nome da minha esposa, Petrúcio, complementar todas as mulheres, a Ludmila, a Isabela, que são as chefes aqui da Instituto Gênesis, para você ver que as mulheres estão passando no mando. Complementar os meus nobres amigos vereadores, Neto Lúcio, Ricardo, Túlio e Ana Lúcia. Ronaldo, hoje é um dia ímpar na saúde de Iturama. E eu sempre falo isso nas minhas falas. Eu acreditei e acredito no trabalho do nosso prefeito do início até o final. Por isso que estamos aqui hoje sendo contemplados por essa oportunidade de estar acontecendo que essas operações, que nós que estamos aí na frente da turística, que eu digo que a gente somos o para-choque, quantas ligações a gente recebemos, né, doutor? Quantas vezes nós ligamos para o doutor de madrugada, doutor, tem um paciente lá e a operação, a abaca não sai e graças a Deus o Instituto Gênesis veio para somar, para agregar aqui na Iturama e juntamente com o prefeito com essa astúcia dele de querer melhorar sempre e principalmente a saúde. Hoje é um dia que vai entrar para a história da saúde de Iturama. Então eu só tenho a agradecer a fazer parte dessa gestão comprometida e tenho certeza que isso só tende a melhorar para os nossos Ituramenses, para os Alexandre de Tense, todos aqueles que procuram e precisam dessa saúde, dessas operações. porque ninguém vem aqui porque quem, né? Certamente quando procura por um acidente ou é alguma coisa de última hora que acontece, infelizmente a gente estava deixando a desejar porque a vaga não saía pelo SUS e hoje não, a partir de hoje vamos acontecer, vai acontecer as operações aqui no centro cirúrgico do Hospital Delfina aqui em Iturama. Então eu só agradecer a Deus primeiramente por poder fazer parte desse momento na saúde de Iturama. Obrigado. Vamos nesse momento ouvir o prefeito Paulo Curinho com um momento histórico para Iturama, prefeito. Sem dúvida alguma nós sabemos que sempre procurou o melhor para a saúde como o presidente da Câmara diz. Você realmente deve estar emocionado hoje com a inauguração do centro cirúrgico. Prefeito, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Complementar toda a nossa população que está aqui presente, a população de Iturama de Alexandrita, a empresa que foi vencedora aqui a OES, a Gênesis, que está conduzindo o nosso pronto-socorro, o nosso atendimento. Um dia muito importante para todos nós. Eu costumo dizer sempre que eu tive a oportunidade de nascer aqui em Iturama em 1967. Iturama foi emancipada há 75 anos atrás. Isso aqui não é um sonho de agora não. Senhoras e senhores que estão no meu rio, é um sonho de 75 anos de existência da emancipação política do nosso município que está acontecendo aqui hoje. Uma matéria muito importante. Eu comentando ainda hoje com o nosso vice-olegário e ele falando comigo, Cláudio, é bom demais, a gente vive pelas ruas aí, verão, as ambulâncias todas novas, as ambulâncias todas novinhas, todas limpinhas, todas arrumadas, andando pelo estágio. Todo mundo comentando comigo esses dias, Túlio, Ricardo, Ana Lúcia, com relação ao transporte de Uberaba, era lastimável, o transporte da nossa saúde, eram ondas quebrando todos os dias. Então, tudo você tem que fazer, a infraestrutura, a base de tudo. Começamos no nosso transporte imediato, valorizamos os profissionais da nossa saúde, o pessoal que trabalha nas ambulâncias, tinha profissional aí que tinha mais de quatro meses sem serviços diários, o pessoal passava dificuldade para fazer transporte lá fora. Nós valorizamos a nossa base, todos os nossos funcionários, a mudança que nós fizemos em todo o segmento da saúde, as unidades de saúde de Iturama, todas atendendo agora em oito horas, em tempo integral, o programa de saúde da família. Aqui no nosso hospital, nosso hospital, aqui nós fizemos uma reforma e ampliação, eu quero agradecer, teve aqui na inauguração, no mês 6 do ano passado, o Nárcio Rodrigues apresentando, o senhor saudoso Giro Caio, que liberou a emenda para cá, nós fizemos aqui, onde nós estamos aqui, o Nespé do Loco, vocês estão vendo, vocês conheceram, foi feita a ampliação e reforma que nós fizemos, nós investimos aqui um milhão de reais de recurso próprio, mas a emenda do Caio de mais de 3 milhões de reais, montamos a estrutura para tudo isso que está acontecendo. Então, eu estou feliz demais de poder ver essa realidade acontecer em Iturama. Talvez o discurso mais emocionante que eu estou fazendo de todas as coisas que eu fiz no município até hoje é com relação a fazer isso aqui. Eu lembrei que agora, de uma amiga minha lá do pai, que ficou aqui oito dias aqui para ir em Uberaba, para fazer cirurgia, então, eu acho assim, eu quero deixar bem claro a nossa população, nós temos três hospitais em Iturama agora, nós só tínhamos dois, criador de MED, hospital nacional para o exercício, agora nós temos o nosso, deixar claro a nossa população, aos profissionais que trabalham nos outros hospitais, que o nosso hospital aqui está aberto para todos os funcionários de Iturama, todos os médicos poderem trabalhar aqui. Nós temos que trabalhar unidos, em prol do bem comum, nós temos que trabalhar unidos em prol da nossa população, nosso povo aqui é sofrido, antes você viu uma pessoa ficar aqui dez dias para fazer uma cirurgia, um atleta, um jogador de bola, às vezes uma cirurgia simples aí, então nós estamos começando aqui hoje, essa história aqui, nossa aqui hoje, vai mudar a história de muitas famílias de Iturama de Alexandrita, as cidades vizinhas, Herder, Lucila, a cidade de vocês também, quantas famílias, quantas pessoas não tem uma cirurgia letiva lá, estão sofrendo há quanto tempo com a vesícula para ser operada, às vezes com a hernia para ser feita, isso é muito sofrimento para todos nós, eu fui prefeito aqui, estou no terceiro mandato, fui vereador também, isso aqui é uma luta difícil de ser vencida, é uma batalha muito difícil de ser concluída, eu gostaria que estivesse aqui hoje todos os médicos do Iturama participando, porque nós somos uma família só, todos nós queremos o bem comum, infelizmente ainda não aconteceu, mas se Deus quiser vai acontecer, nós temos que estar todos unidos em prol de melhorar a vida das pessoas, principalmente as pessoas que mais precisam, o nosso objetivo aqui é cuidar, cuidar de você, que você tem uma boa saúde, que você viva com melhor qualidade, esse é o nosso objetivo aqui hoje, o centro cirúrgico aqui está sendo aberto para isso, e nós não vamos parar aqui não, eu quero anunciar aqui para a população de Iturama, para o Oeste que está aqui, para os vereadores, anunciar também aqui para os municípios vizinhos que estão representando o primeiro do Oeste São Francisco de Sardes, que nós temos e vamos caminhar para ter um leite de UTI aqui com 10 unidades para atender para a população. E hoje, nós vamos iniciar aqui hoje às 17 horas, a primeira vesícula, os pacientes já estão aqui do lado, o senhor Antônio está aqui preparado para ser operado, deve ter que tirar uma foto com ele, primeira vesícula que vai ser feita no hospital. Então, gente, nós temos aqui, não é mais dois no hospital, nós temos que sorrir, ficar alegre, é mais três, o Hospital Público também entrou em funcionamento a partir da data de hoje, isso aqui é bom para todos nós, levar à saúde as pessoas que mais necessitam, levar à saúde até você que está com a hérnia que precisando ser feita, está com a vesícula irrepresada, nós todos aqui, eu comentando aqui mais cedo com os vereadores hoje, com o Túlio, com o Ricardo, com o Neto, com a Ana Lúcia, com o Deleon, com o próprio vice-oregário, o sofrimento que é para nós, o paciente ficar aqui vários dias aqui. Então, nós estamos aí indo na contramão do sistema federal, na contramão do sistema estadual, que eles querem tudo que passe por nós, também na contramão para fazer que você seja bem atendido, esse é o meu sonho, eu estou passando aqui como gestor de Turama hoje, muito feliz, se eu encerrar amanhã em 2024 a minha história, vocês podem ter certeza, a maior felicidade hoje é fazer a primeira cirurgia aqui no centro de cirurgia de Turama para cuidar de você e da sua família. Um grande abraço a todos. e eu vou pedir licença à Isabela para terminar nossa cerimônia com esta frase, antes de nós ouvirmos quem está pronto para a primeira cirurgia. Hoje é a realização de um sonho, e um sonho sonhado por muitos, a inauguração de um local onde a ciência e a medicina se unem para cumprir um propósito que transcende nosso entendimento humano, o propósito de curar e aliviar o sofrimento. E neste momento nós vamos dirigir ao lado esquerdo onde se encontra o senhor Antônio Neisto pronto para o primeiro paciente a ser submetido a cirurgia no centro cirúrgico de Turama. Convidamos os órgãos de imprensa para que possamos neste momento então falarmos com o senhor Antônio que aqui se encontra e ele que se encontra pronto para 20 internautas e o senhor mesmo que se encontra o senhor Antônio esperando Antônio Paulino da Silva ele se encontra neste momento a aguardar então os órgãos de imprensa para filmar neste momento o senhor Antônio bom dia bom dia como está sentindo o senhor neste momento que o prefeito Claudio Murinho inaugura o centro cirúrgico e o senhor é o primeiro paciente a ser operado senhor Antônio a gente se sente a gente se sente orgulhoso de ter operado operado na nossa cidade a gente não queria operar para nem para o o senhor isso é uma grande vontade para todos o senhor mora em que bairro? o senhor Antônio que Deus proteja o senhor tem algo a dizer ao prefeito Carlos Murinho neste momento? só tem que acontecer né porque pelo que ele está fazendo aqui no hospital né todo trata a gente bem médica profissionais todo mundo está feito então os parabéns para ele que continua assim um grande abraço obrigado ouvintes e internautas neste momento oi suas palavras finais após ouvir o senhor Antônio a emoção que hoje domina o nosso prefeito eu que Deus sou ao seu lado há muitos e muitos anos a mais vir tanta emoção mas arrependi um motivo especialmente especial né profissionais quer concluir dizendo que cuidar de você é o que eu quero um grande abraço a todos voltamos aos nossos estúdios aos nossos conectados vamos a ver